Estádio Albertão vazio para o jogo entre Piauí e Parnaíba, valendo pela quarta rodada do Campeonato Piauiense, o time do Piauí querendo se isolar na liderança. Mas era o Parnaíba quem procurava o caminho do gol. Mas como dono da casa, o time Rubranil respondia, mas sem levar tanto perigo assim. Terminando o primeiro tempo em 0x0. Mas foi só começar o segundo tempo para o Parnaíba abrir o placar. Marcos Gasolina faz 1x0 o Parnaíba. Só que o Parnaíba não teve tempo para comemorar. Foi só bater o centro para o Piauí empatar. Depois do rebote do goleiro Fábio Silas, só teve o trabalho de jogar no fundo da meta parnaibana. 1x1. Depois dos gols, o jogo ficou dinâmico e com várias jogadas de perigo para os dois lados. E foi em toques rápidos que o Piauí chegou ao segundo gol com Robinho. O placar final foi de 2x1 para o Piauí Esporte Clube. Vem muito bem nesse segundo turno do Campeonato Piauí. 3 jogos, 3 vitórias, um saldo positivo de 5 gols, 9 pontos na tabela de classificação e 100% de aproveitamento. Para o técnico Marcão, esses jogadores do time Rupro Anil têm uma única palavra dentro de campo. Superação. Porque os jogadores estão atuando com os salários atrasados. São eles que entram dentro de campo, são eles que se dedicam. Entendeu? Então, o mérito todo a eles. Acho que cada dia de treino que a gente passa, cada dia que a gente consegue, de vida que a gente tem, é superação. E sempre vai ser assim até o final.